Boa, Letícia! Sabe o que é uma pergunta muito comum? Principalmente quando eu falo pra vocês sobre não precisar ficar pesando a comida, ficar preso naquela metodologia restritiva ou engessada. Então, uma dica de ouro que eu vou dar pra você. Ficou complexo ou deu pra entender? Não, ficou bem claro. Ah, então ótimo, porque essa dica é de ouro, ouro! Fala, meu povo! Estamos aqui, então, em mais um KG Responde pra tirar as dúvidas de vocês, eu e meu amigo Sombra. Sombra! Sombra, o que nós temos pra responder as meninas hoje? O que elas querem saber? Vamos lá, a Letícia. Oi, Letícia! Estou fazendo exercícios físicos e reduzindo a alimentação, mas quando coloco a comida no prato, vem o pensamento. Será que isso ainda é muito pra mim? O que fazer? Boa, Letícia! Sabe que isso é uma pergunta muito comum? Principalmente quando eu falo pra vocês sobre não precisar ficar pesando a comida, ficar preso naquela metodologia restritiva ou engessada. Então, uma dica de ouro que eu vou dar pra você, é que você vai precisar perceber assim, ó, como que você se sente assim que você acaba de comer? Você se sente muito cheio do tipo, ai, meu Deus do céu, estou até estufada. Se você tem essa sensação de muito cheia, talvez você esteja colocando realmente muito no prato. Mas dois pontos. Entenda que a nossa fome, nosso apetite também varia de um dia pro outro. Então, vai ter dias que você vai beber um pouquinho mais, porque a sua fome estava maior. Vai ter dias que vai ter um pouquinho menos, tá? Eu falo que existem fomona e tem refeição zona. Existe fominha e tem refeiçãozinha. Mas uma dica rápida que eu te dou, é que a nossa saciedade também, ela acontece muito mais relacionada ao tempo do que ao volume. O que eu quero dizer com isso? Quando o alimento chega no seu estômago, começam os sinais de transição hormonal pra sinalizar a sua saciedade. Só que essa transição, ela leva uns 15 minutos pra acontecer. Ou seja, se você colocar uma quantidade maior de comida no prato, em 15 minutos você come mesmo, come rápido. Então, se você tá ainda sentindo que de repente tá muito, coloca uma quantidade menor, come com calma, come devagar, aprecie o alimento, sente o sabor dele, descansa os talheres. Acabou de comer, talvez você ainda acabe com uma sensaçãozinha ainda de fome. Por quê? Porque não porque de repente não foi o suficiente pra você, mas que provavelmente você vai ter acabado de comer aquele pratinho de comida em 10 minutos, 8 minutos. Ou seja, a percepção da saciedade, ela ainda não tá na sua plenitude máxima. Vá percebendo que aos pouquinhos ela vai chegando. E eu tenho certeza que depois de 5, 10 minutos, você vai perceber que você tá saciada real. Então, vale você experimentar, testar, perceber qual nível de fome que você tá indo comer. Coloque uma quantidade no seu prato razoável, coma, perceba em quanto tempo você come. Muito provavelmente você come em menos de 15 minutos. Antes de repetir, antes de colocar mais, porque talvez você esteja ainda com a sensação de fome, ou até porque tá gostoso, espera mais 5, 10 minutinhos. E aí você percebe, não, realmente tô com fome ainda. Ou você come mais um pouquinho. Ou então, não, realmente tô saciada. Essa quantidade foi o suficiente pra mim. Você vai percebendo que com o tempo vai ficando prática na quantidade de comida que você coloca no prato, porque você sabe o quanto que normalmente a gente sacia. Mesmo podendo variar um pouquinho de um dia pro outro. Ficou complexo ou deu pra entender? Não, ficou bem claro. Ah, então ótimo. Porque essa dica é de ouro, ouro. Ouro. Ouro mesmo. Descanse o garfo, né? Dá o tempo. Comeu um pouco mais devagar, nem que você não descanse o garfo. Mas apreciar. Uma coisa que a gente faz muito, e aí acaba distraindo, é ficar mexendo no celular, enquanto tá na televisão, conversando com a galera. Na hora que você vê, você nem viu o que você comeu. E aí você não teve o prazer na hora que você comeu. E na hora que você vê, você querendo até comer mais pra sentir aquele prazer. Então a atenção plena ao comer, bebê, é extremamente importante. Perfeito. Hum, obrigada. Merece o like. É verdade. Já podia dar o like agora, né? Já dá o like nesse vídeo. Clica aí, ó, coraçãozinho, joinha, pra eu saber que você gostou, porque tem mais perguntas, tá? E quando você se clicou no like, aí eu sei que você tá gostando do babado. E aí eu venho trazendo mais dicas importantes pra você. Perfeito. Vamos para a Angel. Ó a Angel. Ué, Angel, mas eu acho que é a Angel. Muita compulsão e não consigo me controlar. Tá. Parece que nunca vou conseguir emagrecer. Eita. Acabou? Acabou. Angel, meu amor. Compulsão alimentar. Duas coisas que a gente tem que diferenciar bem, né? A compulsão alimentar, ela realmente é um transtorno de alimentação que tem que ser dado atenção. Não olhar como uma frescura. Como algumas pessoas, às vezes, à sua volta, podem falar. Que você come porque você é sem vergonha. Que você não emagrece porque você não quer. Que é só fechar a boca. Mas o quadro de compulsão alimentar, e o que já tive o compulsão, vou te falar, não é aquela coisa do tipo, ai, eu tenho compulsão. A hora que eu vejo uma barra de chocolate, eu como inteira. Não necessariamente isso é uma compulsão. Talvez seja um descontrole com a comida, uma questão emocional ali que te fez comer um pouquinho a mais, uma falta de atenção, a compulsão mesmo, é algo que como se fosse realmente um apagão na sua cabeça. Você come volumes de comida muito grandes em um curto espaço de tempo. Come com uma culpa muito grande. Às vezes, assim, pacotes de pão com mais um pote de sorvete, com mais feijão que tiver na geladeira, com mais o que for. Não necessariamente eles combinam. Não necessariamente eles são gostosos. Então, é algo que realmente é desfuncional. Se você percebe que você tem sessões de descontrole muito exacerbadas, você precisa de ajuda. Ajudas essas que virão de terapia, autoconhecimento, fazer uma terapia com um bom psicólogo ou psicóloga pra te ajudar nisso. Se, de repente, precisar de tratamento psiquiátrico ao longo do processo, você vai também ao psiquiatra. E o seu psicólogo vai conseguir te indicar isso, tá? Saber o seu caso. E o principal, e eu sei que dentro de tudo isso, você quer emagrecer. E a primeira coisa que a gente faz é partir pra uma dieta. Ou buscar uma dieta na internet, ou buscar uma restrição. E aí, meu amor, é tiro no seu pé. Porque o pior caminho pra quem tem compulsão alimentar é partir pra dietas restritivas. Então, te aconselho fortemente a dois caminhos que você pode tomar. Você vai buscar uma terapeuta alimentar. Tudo bom, meninas? Tudo bem? Eu aqui mesmo. Você pode entrar no Método KG, que é o meu treinamento de emagrecimento, onde eu já trago pra você sobre um comer mais intuitivo, uma prática mais leve, pra você conseguir sair desses quadros e se conhecer um pouquinho melhor já com pistões de refeições legais. Ou também eu posso te ajudar de uma forma mais individual, tá bom? Pra qualquer isso, qualquer um dos casos que você queira saber, tem o link azul na minha bio do meu Instagram, onde você tem os contatos. Ou vou deixar aqui também na legenda do YouTube, caso você esteja vendo pelo YouTube, o link onde você pode acessar e saber um pouquinho mais sobre, tá bom? Mas não deixa de buscar ajuda, porque isso não é frescura. Isso precisa de tratamento e help. Eu acho que é um atendimento multiprofissional. Exatamente, total. Dado a devida importância. Total. A maioria das minhas clientes e também alunas começam a terapia, buscam um bom psicólogo. Gente, autoconhecimento é tudo. Todo mundo tem que fazer. Você faz, né, Sombra? Graças. Bonitinho, maravilhoso. Acabou, foi hoje. Foi sério o nosso papo mais importante. Baby, você gostou desse papo? Dá um like pra eu saber então, tá bom? Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Instagram, YouTube, TikTok, Camila Garbulho, pra eu poder te ajudar em todas as redes de forma mais educativa, engraçada também possível, que a gente adora uma bagaceira. Né? Beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.